O Agorito não guarda algum em cadeia Oi lá vidas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Muito bem vindos e bem vindas para mais um vídeo É com muita alegria que eu começo a gravar para vocês Hoje é sábado por aqui, já está tarde, já é 3 horas da tarde E eu vou fazer aquele bolo de limão que há um tempão eu falei que ia fazer Que ele fica verdinho, o Nicolas está ali brincando Vocês estão ouvindo essa conversinha aí no fundo Com aquele mousse de limão por cima Eu vou fazer agora, eu falei, gente eu vou gravar Hoje eu nem estava gravando o vídeo, mas eu falei, eu vou gravar para as meninas Porque elas amam receitinha, né? E aí a gente vai continuando esse vídeo aqui hoje, amanhã, depois, tá? Hoje o Edmã está trabalhando, amanhã também A empresa lá está fazendo os plantões, né? Para arrumar algumas máquinas, algumas coisas Então ele está trabalhando direto E olha o que chegou aqui hoje Vou mostrar para vocês aqui da obra Olha o que chegou Nossas telhas do nosso quarto, da nossa sala Olha aí, gente Olha que maravilha Gente, olha essa garagem como ela está maravilhosa Olha isso aqui Olha isso aqui Olha que maravilha Aí o Edmã já colocou a dame aqui Para a gente fazer essa parede Vai soltar muito quente Fazer essa parede aqui da cozinha que falta E aquela ali Próximo passo, né? Essa semana chegando os ferros Aí ele já vai soldar, né? O ferro aqui da sala, ó Aqui da sala Está vendo? E esse ferro aqui, ó, gente Do telhado E aqui do quarto, né? Desse outro quarto Ai, gente O sol está muito quente hoje Já vai finalizar essa cobertura aqui, ó Da casa, né? Olha que legal Se ele estivesse hoje em casa Ele já estaria fazendo Mas não está em casa, né? Ó, gente Hoje é eclipse E o sol está muito, muito quente Gente, olha como essa garagem é enorme Enorme, 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 enorme E está linda Deixa eu virar ali Para você que está chegando agora Esse é o nosso barracão de ferramenta Só que eu fiz de cozinha Por enquanto é a nossa cozinha, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Gente, olha que cozinha Que cozinha não, né? Garagem linda Olha isso, gente Tudo limpinho, ó Olha ali em cima Aquela viga, né? Que foi feita Vocês acompanharam aí Falta encher ali, ó Aquela Falta encher essa coluna E fazer aquelas duas paredes lá da cozinha Aí finaliza essa parte de parede E agora é ferro e telha Olha, gente Gente, olha que garagem enorme Olha isso Ela tem 5,40, 5,6 metros Assim, ó É enorme Enorme essa garagem A cozinha também ficou enorme Que é a nossa cozinha ali Porque a gente vai servir de espaço gourmet, né? E é isso Aí aqui, ó Tem o muro e tal, né? E aqui, gente Eu já limpei mais cedo Tá tudo limpinho por aqui Ó, lavei o chão Que aqui, ó Pra quem não conhece É a minha cozinha, né? Na verdade, aqui é o Barracão Que a gente chama A telha é bem baixinha, né? Aí aqui tá a nossa cozinha, né? Pra você que tá chegando agora, ó Tem a baguncinha aqui do armário O fogão Louça lavada ali Aqui é o nosso fogão a lenha Que eu não tô usando por enquanto Aí o forno tá aqui, né? Tá aqui a plantinha Aí eu até coloquei uma aguinha gelada aqui agora, ó Que eu tô tomando Ali é a minha geladeira E agora eu vou preparar um bolo aqui com vocês Então nós vamos usar, gente Uma gelatina de limão, tá bom? Para colocar na massa Nós vamos colocar três ovos Uma xícara de leite Gente, eu vou usar o copo, o medidor Porque dá muito certo aqui Esse copo, a medida dá certinho na minha forma Meio, né? Copo de óleo Um de açúcar Três desse aqui de farinha de trigo sem fermento Uma colher de fermento químico E eu gosto de colocar uma pitada de sal, tá bom? Esse é o ingrediente da massa Vamos fazer e depois a gente vai fazer O mousse de limão que é para colocar em cima, tá bom? Então vamos começar, gente E o melhor de tudo é que não precisa De batedeira ou de liquidificador Mas se você quiser bater os itens molhados no liquidificador Pode bater Então aqui nós vamos colocar três ovos Esse aqui, gente, são ovos grandes, tá? Vamos colocar o açúcar E vamos colocar o óleo, tá? E vamos mexer muito bem Vamos colocar um copo de leite A gelatina E vamos mexer Vamos colocar três copos de farinha de trigo aos poucos Aqui já colocamos todos os ingredientes Vamos colocar aqui uma tampinha do fermento químico Ó Mexer e colocar na forma untada para assar ACapWhite Andar Eibrando A éléments Maravilh Cautouni To Arbeit Cauti 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 Se inscreva. Tava aqui tomando um cafezinho com bolinho e o bolo tá aliaçando a todo vapor. Gente, começou o eclipse, não dá pra ver, né? Eu não vou olhar, né? Porque dói o olho. Deixa eu ver. Não sei se dá pra ver. Tô virada de costa. Cadê? Ai, não sei se dá pra ver, gente. Porque começou, ó. E aí, aqui no Goiás, tá previsto pra 16 horas, né? Aí já é aqui agora. Me fala isso na sua cidade, vocês viram o eclipse. 6 e 27. Aqui já começou. Agora, gente, eu vou fazer o mousse enquanto o bolo termina pra eu colocar ele na geladeira, né? O mousse de limão. Vou mostrar aqui pra vocês o que é que a gente vai... Então, gente. Desconsidere o barulho aí de cachorro, de obra, né? Nós vamos usar uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, dois limão e taiti espremidos, né? Ou até você ver que deu a consistência de mousse. É um mousse, né, gente? Então, nós vamos colocar aqui o leite condensado. Aí, vamos colocar uma caixinha de creme de leite. Você também pode fazer só com leite condensado, mas eu acho que fica enjoativo. Acho que fica muito doce. Aí, eu prefiro assim, ó. Tá vendo? Ó. E aqui, gente, tem dois limão. Nós vamos botar um pouco, mexer. E depois a gente vai colocando o restante. Vou mexer aqui com o foyer, ó. E aí, você vê que ele já vai dando uma consistência de mousse, ó. Porque aí, eu já vou fazer, deixar na geladeira pra gelar um pouco, enquanto o bolo termina de assar, esfria. Ó. Aí, você já coloca mais. Ó. Na hora que eu coloquei tudo, ó, já firmou. Instantâneo, gente, ó. Chega, pesou aqui, ó. Pronto, gente. É só isso. Tá pronto. É o mousse mais fácil que você vai ver hoje. Dois limão desse aqui, ó. Espremido, tá bom? Muito bom, né? Prontinho. Agora, eu vou deixar, colocar um saquinho aqui, tampando por cima. E vou colocar na geladeira. E quando o bolo estiver pronto, nós vamos decorar. Ó. Ó, gente. Ui. Derramei. Eita, Gisele, tem que fazer lambança. Acontece, né, gente? Hum, delícia. Agora, eu vou deixar lá ele gelando. Se precisar, na hora que eu for confeitar, se eu ver que precisa de colocar mais limão pra ficar mais durinho, eu coloco. Agora, eu vou deixar ele gelando lá. E depois, eu volto aqui com vocês pra decorar o bolo. Ó, La Vida, o bolo pronto por aqui. Tá quente, ó. Ficou lindo, né? E, ó, bati na mão. Agora, eu vou esperar ele esfriar pra gente desenformar e colocar a cobertura. Oi, La Vida. Oi, boa tarde. O que que você tá aprontando? Tô fazendo um guarda-roupa. Chegou agora e tá fazendo um guarda-roupa. Brincadeira, gente. Já vou. O Nicolas me chamando. Não, já vou aí. Aqui, gente, é uma madeirinha que eu achei. Olha, que linda. Duas portas de guarda-roupa. E aí, as roupas do Edivan, os ternos, as camisas, tá ficando lá em cima da cama e eu quero tirar. Aí, ele vai fazer tipo um varalzinho sem ser na parede, sabe? Aí, vai usar essa madeira aqui. Aí, ele tá aqui, ó. Com a baguncinha dele. Fazendo aqui. E eu vou lhe recolher umas roupas que tá aqui, no varal, que eu lavei de manhã, ó. Falei sol e o sol já tá... Deixa eu ver se dá pra ver. Nicolas! Nicolas! Olá! Tô vendo nada. Essa bola aí, ó. Redonda. Não olha. Olha por aqui. Dá pra ver não, né? Não. Vai amor, fala aí pro pessoal, o que que você fez nesse cabideiro, como é que foi? Bom, eu só cortei essa porta, a parte de cima, eu cortei um pedaço de 90, aqui 1,10. É o pé, né? E fixei uma pecinha lá e pus o varão. Lá na parede. Foi, fixei uma na parede. E essa da lateral tá presa lá de cima. Aí, pus dois pezinhos. Gente, vocês viram? Eu deitei ali um pouquinho, cochilei um pouquinho. Eu tava cansada. Enquanto isso, a Dima fez aquela madeirinha lá pra colocar as roupas. Aí eu vim aqui pra ver aqui, desenformar o bolo, né? Pra gente finalizar. Eu vou deixar ele gelando na geladeira, porque aí depois da reunião a gente vem e busca pra levar lá pro lanchinho que a gente vai. Gente, ó esse bolo. Ficou muito fofinho, ó. Aí agora eu vou partir ele aqui no meio. Aí eu vou colocar um recheio no meio e recheio aqui em cima. Nico! Olha, gente. Eu já cortei o bolo aqui no meio, ó. E aí agora eu vou colocar... Olha como é que ficou, gente, ó. Olha isso, gente. Que delícia. Geladinha. Aí agora a gente vai passar aqui, ó. Vamos passar aqui. Hum! Vai ficar muito bom. Pronto. Agora a gente vai colocar o outro bolo aqui de volta, ó. Prontinho. E agora a gente vai colocar. Aí agora, pessoal, nós vamos finalizar com raspinhas de limão. Que aí vai ficar bonito e saboroso, né? Cuidado pra não pegar a partinha branca do limão. Porque senão, essa parte branca aqui, que faz ficar amargo. Olha, gente. Até vim aqui pra fora pra vocês verem que maravilha de bolo, olha. Olha, tá pesado. Ficou pesadinho esse bolo. Não tô conseguindo nem girar pra mostrar pra vocês. Ficou com recheio no meio, ó. Recheio no meio. E a coberturazinha. Agora eu vou colocar na geladeira. E mais tarde vamos saborear. Gente, eu gostei do resultado. Porque tinha muito tempo que eu não fazia bolo de limão. Muitos anos. Depois de muitos anos, né? Eu fiz. Gente, ele cresceu demais. Essa receita é um bolo grande. Como é um bolo doce, dá umas 20 fatias daquela mais fina. Dá pra muita gente comer. Só façam aí que vocês vão amar. Nem precisou de batedeira, nem precisou de muito trabalho, sujar muita coisa, né? É só fazer e pronto. Agora eu vou me arrumar pra ir pra reunião da congregação. E a gente se fala aqui amanhã. Tá bom? Gente, até mais. Até amanhã. Tchau. Tchau. Olha, gente. Já demos uma arrumadinha aqui, né, Nicolas? Ele tá ali limpando o relógio. Ele colocou o quadrinho ali. Agora a gente vai colocar esse TNT aqui pra fazer tipo uma cabeceira. Pra não ficar caindo a areinha do reboco, né? E você tá animado com o seu quarto? Tô. Ele, mãe, vamos... Deixa o like. É, ele falou assim, mãe, vamos arrumar meu quarto que eu quero dormir nele hoje. Aí eu vou varrer, jogar uma aguinha. Mas a gente colocou aqui as coisas nas caixas, ó. Roupa nossa, né? E tudo. Porque é igual eu falei, não adianta colocar guarda-roupa, gente. Porque ainda tem que botar a calha, o roof. Eu já encomendei, tô esperando chegar. E ali, ó, o Edivan fez aquele armariozinho que vocês viram ontem, né? Olha que legal. Inclusive, dá até pra tirar essa mala daqui e arrumar aqui com uma decoração, Nicolas, aqui, ó. Aqui em cima dá pra colocar outra coisa tirada aqui, ó. Então vamos pregar o TNT, né? animou, vamos lá. E aí E aí E aí E aí É que eu posso te ver É o que você espera De alguém tão perfeito É que eu posso te ver Mas a mil anos parece quase que não tempo agora Essa guitarra aqui, do você ainda lembra como? Eu jogava para você, eu era crappy Mas você sang a long hand Eu pensava que eu sabia que eu podia ficar para você Nós temos uma barra de tent É 5.30 am Vamos ver a kids Do you have to get in trouble again? That stuff got nothing on you That was brand new Still it's got nothing on you Tonight I don't need to go over old and useless words What you said, what I said That might have made it worse We're here again At the same spot Where we kissed the first time I swear my pain Is far away, long gone by now We've got a barra de tent It's 5.30 am Let's be the kids Do you have to get in trouble again? That stuff got nothing on you That was brand new Still it's got nothing on you Tonight We can get back to things Catching on what we miss Or we can just relive That summer night For all I can we can spend The firewood till it ends Nobody's gonna force the moonlight We've got a fire and a tent It's 5.30 am Oi lá vidas Domingo por aqui Tô até ó Suada né Nicolas Sim A gente acabou de terminar aqui O quartinho dele Né Claro gente É provisório Mas ele Mamãe eu quero dormir No meu quarto hoje Então a gente colocou aqui Arrumou Como vocês viram aí né Já comecei a gravar Arrumando Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Ficou bonito né É A gente vai mostrar agora pra vocês Né Nós vamos mostrar Como ficou né Nicolas Sim E você vai falar O que que você tá achando Do seu novo quarto Olha gente O quartinho do Nicolas Estão entrando aqui na porta Que quando o Edivan chegar A gente vai colocar Tipo um plástico aqui Pra noite não entrar vento Né Oi gente Aí aqui ficou o baú Onde a gente coloca as cobertas Lençol Toalha Vocês acompanharam nos últimos vídeos Eu arrumando isso aqui né Aí a visão é essa aqui ó O quadro dele ficou ali Com o espelho né Pra gente se arrumar E uma cadeirinha E esse baú Pra gente sentar aqui ó Com o livrinho Aí daí Ó o passarinho ali Aham O passarinho Aí daí Aí daí a gente fala Ah vou dormir Vou pegar as cobertas Muito bem Pegar a coberta aqui Isso Agora deixa eu mostrar aqui pro pessoal Como que ficou Olha gente Fizemos uma cortina De TNT Ficou muito lindo Quadriculado né O TNT que já ajudou Aqui nessa Aí tem a cadeira aqui ó Gente A cadeirinha amarela Que ele mesmo pintou Não foi Nicolas Eu venho aqui ó Vou jogar um joguinho Gosto de ver um livro aqui É Ele gosta muito de ler né gente Olha ó Depois você mostra o livro Que você tá lendo E aí nós fizemos Esse improviso aqui De cortina Né E aqui ó gente Meu esposo tinha feito né Esse móvelzinho Aí ele Grudou Esse Cachote Tá suspenso Tá suspenso gente Ele não trisca no chão Aí coloquei as roupas de trabalho Do meu esposo aqui Aí aqui ficam minhas bolas Isso E ali a gente pendurou Só os casacos Terno Que que tá usando Do meu esposo ó Ficou muito legal Esse aqui foi duas portas De guarda roupa Que a gente pegou Olha aqui Então ó Os ternos As blusas Dele ó Tá aqui E três casaquinhos Meus aqui ó O resto eu encaixotei Os que a gente não tá usando Aí ele colocou Essa Esse cana aqui né E grudou ali na parede Esse aqui ó Então o que sustenta É o pé aqui no chão E grudou ali na parede ó Com duas brocas Que fala eu acho E colocou esse Cachote aqui E colocou as roupas dele aqui De trabalho E aqui o Nicolas Arrumou essa mesinha né Nicolas Aqui em cima Aqui é os livros dele ó Aí tem aqui Aí tem aqui alguns livros Que ele ainda vai Colocar os outros A fotinha dele Aí tivemos a ideia De colocar o TNT ali Também pra ser o O painel da cama né A cabeceira Porque fica soltando a areinha Aí tem um quadrinho No relógio E aqui as balões É porque fica soltando A areinha do cimento né Então a gente colocou Porque quando ele deitar né E aqui é o colchão Coloquei o lençol Colocamos assim Uma cobertinha Pra ficar mais bonito E aqui gente É todas as roupas né É Tem as Cada mala né Essas aqui é minhas coisas Essa aqui é do Edivan E do Nicolas E ali é as que a gente Não tá usando no momento Tudo guardadinha assim Eu não vou fazer Guardar roupa de Caixa de papelão Essas coisas Porque tem muito vídeo Aí no Youtube Ensinando Porque em breve A gente vai colocar Guardar roupa né Gente é a questão mesmo Como eu já falei Da Da calha né E é isso ó E aqui dá Na visão lá Do meu quarto ó Tá vendo Aí vocês vão perguntar Mas tá sem porta No quarto do Nicolas Tá sem porta Mas eu vou ficar Com a minha porta aberta Por quê Pra quem não acompanhou Aí quem acompanhou Sabe que a gente Colocou uma porta aqui ó Então essa porta Isola de entrar Fecha ali Nicolas A porta Pra o pessoal ver Então ela tranca né À noite a gente Tranca ela Isso Aí a gente Tranca ela Então aqui é isolado Aqui é isolado Ali é isolado Então Esse lado aqui Da casa né Os quartos A sala Fica tudo seguro Porque é com a porta Fechada E eu vou dormir Com minha porta aberta Porque ele quer dormir No quarto dele E nós vamos colocar Mesmo assim Só uma cortina Alguma coisa Pra não entrar Muito frio Ou não entrar Moriçoca Pernilongo Né Ah peguei Meu joguinhozinho Vou colocar aqui É vai pular Olha aqui Colocar aqui Tampou nesses fios Detalhista Ficou lindo O seu quartinho Né O que você achou Fala aqui pro pessoal Do seu novo quarto Lindo Ficou lindo Ficou maravilhoso Ficou melhor Que aquele da nossa Casa de andar É Que o meu Daquela casa de andar Era meio Qual casa de andar A primeira que a gente Morou aqui Ah Aquela que tinha As varandas Bem altas Era muito pequena É Era Acho que dois metros Por três Não é grande Três por dois Era um por dois Eu acho Era bem fininho Né Mas ficou lindo O seu quarto Era só três Meu quarto Era uma de espaço É Mas ó Isso aqui é provisório Mas a gente tá Muito, muito feliz Né Agora senta aí I know you've Heard it all Before But you are The love of my life I knew when you came through the door That you are the love of my life Nothing's hard, everything is easy With you alone Gente, que maravilha que ficou o quartinho dele Ele falou, mamãe, obrigada, obrigada na hora que a gente foi almoçar Porque aqui já é pós-almoço, a gente almoçou E eu já tô ali agarrada fazendo uma torta de presunto Que deu vontade pros meninos lancharem à tarde Porque eu sou assim, gente, eu vou pra cozinha Aí eu já faço logo almoço, já lavo logo a vasilha Já faço lanche da tarde, que depois eu fico um pouquinho livre da cozinha E eu já fiz a massa Que tem receita aí no canal Vocês já viram, né Pode procurar aí nos vídeos, né Torta de carne moída, é a mesma massa, tá, gente Vou colocar aqui um pouquinho Da massa aqui no fundo Reservar um pouco E hoje vai ser Torta de presunto, gente Então ralei aqui, ó, presunto E eu vou colocar Colocar bastante presunto, ó Agora eu vou vir aqui, gente, ó Com milho e azeitonas Ó E a gente vai colocar assim Olha que legal E agora, gente, eu vou colocar Requeijão, tá bom? Mas daí é a gosto Como eu tenho requeijão aqui, eu vou colocar Pra ela ficar mais cremosa Queimosa Agora vamos colocar orégano aqui E aí, gente, eu tenho Queijinho ralado aqui, ó Parmesão, daqueles caseiros E aí eu vou colocar aqui, ó Meninas, eu peguei aqui pra fazer umas coisas Empolguei com o quarto do Nicolas Empolguei com o quarto do Nicolas Aí já empolguei lá no meu Já arrumei tudo lá no meu Tô lavando o chão do banheiro E do meu quarto Jogando, que boa, né, listívia A torta acabou de ficar pronta Eu tô até descabelada Suada, é assim mesmo Aqui eu lavei louça Tudo arrumadinho aqui, gente, ó E aí eu também já Terminei a torta Vou mostrar pra vocês Tá com cheiro maravilhoso Tá dando água na boca E eu vou terminar de lavar lá o quarto Até esfriar E quando o Edivan chegar Pra gente sentar aqui a mesa E lanchar Olha, gente Que delícia Tá um cheiro Maravilhoso Gente, que torta Perfeita Olha aqui o requeijão, gente Saindo ali, ó E tá quente Depois eu vou partir E vou mostrar pra vocês Tá? É como eu falei A massa É a que já tem aí no canal Tá bom? Mas eu deixei na descrição Do vídeo pra vocês E o recheio é da sua preferência Olha que torta, gente Hum Hoje o lanche aqui vai ser bom, hein? Aí tá passando um carro aqui de Deixa eu ver Alho no pacote Interior passa, né, gente? É o carro do Volvo É da fruta É tudo, né? É bom porque quando a gente Não tem nada em casa A gente pode comprar Aí eu tô aqui lavando o chão E tá com cheirinho bom Aqui daqui Boa, gente Eu pedi pro Edivan Comprar uma aqui Ó, gente Eu comprei essa daqui, ó Da IP Eu não O Edivan, né? Ela é cheirosa Muito boa Aí eu tô jogando aqui Coloco balde com água E tô jogando aqui no banheiro No quarto Pra ficar tudo limpinho Porque hoje o Nicolas Quer dormir aqui no quarto dele, né? Já já eu mostro aqui pra vocês A finalização It's been four weeks Since you called And I've been waiting here for you all alone I've been waiting here for you all alone I wonder if you found what you're looking for I wonder if you found what you're looking for I hope it's not too late I want you back here with me We never should have said It's better this way I'd rather be with you Pronto, gente Terminei Tá tudo limpinho Os quartos O banheiro A louça O barracão Tudo limpinho Organizado Nosso lanche Já tá prontinho Agora eu vou partir Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Deve tá uma delícia E eu vou mostrar agora pra vocês It's been four weeks Since you called And I've been waiting here for you all alone I've been waiting here for you all alone Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for Wonder if you found what you're looking for I hope it's not too late I want you back here with me We never should have said It's better this way Gente, que coisa maravilhosa Agora o que que eu vou fazer? Nossa, gente Esse requeijão aqui no meio Ai Agora eu vou fazer um suco bem gelado de laranja Gente, ficou muito saborosa Muito deliciosa Não sou muito fã de presunto Mas essa torta de presunto Gente Só façam Vocês vão amar Olha Muito boa Excelente Aí agora eu vou fazer um suco bem gelado de laranja Pra eu ir pro Nicolas Porque o Edivan ainda não chegou Eu não sei se ele vai chegar logo Aí eu vou fazer esse suquinho bem gelado Pra eu e o Nicolas tomar É o cafezinho da tarde aqui Gente, eu tô colocando aqui, ó Canela pra ferver Pode ser o cravo Sabe aquelas moscas? Aquelas moscas chatas? Aquelas azul, verde, sei lá Aquelas que botam a varigeira? As outras também Quando eu limpo tudo E ainda fica alguma mosca aqui, né? Aí eu pego e ligo acendo Canela Ou cravo E se eu não tiver Vai folha de chá mesmo E eu fervo E elas vão embora Elas não gostam Tavam umas três aqui Eu tentei matar Elas não consegui Gente, mas eu tô suada, ó Já tomei banho hoje Tomei Ó Chegou Enfim E aí eu vou também, gente Fazer esse suquinho de laranja Nós vamos, né? Tomar com Comer com a torta E depois eu vou tomar outro banho Vou arrumar minha unha, ó Porque saiu tudo Aquele esmalte que eu comprei, ó Da Impala Eu gostei Ficou bem diferente Bem diferente do que eu sou habituada Eu sou acostumada Aí eu vou tirar Fazer minha unha também Tomar um banhozinho Ficar cheirosa, né? Esperar o maridão chegar Então foi isso, gente O vídeo de hoje De ontem Um pedacinho do nosso Final de semana Como o Edvão tá trabalhando Sábado ou domingo Então não dá pra fazer Nenhum passeio Nem nada E também estamos focadas Em cobrir a casa Próximo vídeo Aí vocês já vão ter novidade Né? Assim eu espero, tá? Só realmente esperando A entrega do ferro E da calha Do rufo Que vem de outra cidade Tá bom, gente? Pra gente cobrir ali Nós estamos muito felizes Até porque Eu vou transferir A minha cozinha aqui Do barracão Lá pra minha sala Onde vai ser a futura sala Por enquanto Lá vai ficar maior Mais ventilada, né? Então vai ficar bem melhor Lá vai ficar do lado do quarto Então vai ficar muito bom lá Vamos improvisar a cozinha lá Então não perca os próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado Realmente de passar Um pedacinho aqui conosco Eu amo gravar pra vocês Comenta bastante aqui embaixo Compartilha bastante E temos a dica aí, ó Dica do cravo Ou da canela Pra espantar aí os mosquitos Tá bom, gente? Sempre que der Vou trazendo mais dicas pra vocês Tá bom? Beijo no coração Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho